A palestra Atender Bem Gera Mais Vendas é uma apresentação que já foi proferida por nós, por mais de 350 oportunidades no Brasil. Ela tem por objetivo capacitar vendedores, profissionais liberais, prestadores de serviço, empresários, comerciantes, no que tange a possibilitar para os clientes uma experiência positiva. Então aqui nós falamos de predicados do bom atendimento, nós estamos falando de ações que geram a fidelização dos clientes, possibilitamos algumas reflexões importantes como o mito do cliente, ter razão ou não, como é importante você entregar e fazer com que o cliente enxergue os benefícios dos produtos e serviços, as tipologias de cliente e a partir do momento que a gente consegue identificar essa tipologia, a melhor forma de abordagem. Portanto, Atender Bem Gera Mais Vendas é uma apresentação extremamente robusta. O que vai nos diferir de outros profissionais é o fato da gente entregar isso com muita alegria, com muito humor. Então, tenho certeza que o comerciante de Paranatinga vai ter uma bela surpresa aqui nesta noite. Com a palestra dessa, quem ganha não é só o comerciante, mas sim também o consultor, né? Não tenha dúvida, tudo é um giro, né? Porque se você é atendido bem, você sai impactado melhor, você tende a fidelizar, a gerar negócio dentro do município, ao invés de ir para a Primavera do Leste, por exemplo. Então, as pessoas querem. Hoje, as pessoas estão topando até pagar mais caro, mas em troca de uma experiência positiva. Se eu vou no seu comércio, a gente que já teve a oportunidade de viajar para a maior feira de varejo do mundo em Nova Iorque, algumas oportunidades, eu escutei dos grandes cios de varejo do mundo dizendo, loja física nunca vai deixar de existir. Mas por que isso? Porque nós somos seres sociáveis. Mas se a gente vai numa loja física, nós queremos ser bem tratados. A gente quer ser impactado positivamente. E, infelizmente, o que era para ser regra, virou exceção. Então, quando você cria um impacto positivo, uma experiência positiva diante do seu cliente, realmente você tem grande possibilidade de ser longevo dentro do seu segmento escolhido profissionalmente.